Música João Pessoa e o potencial para a tecnologia da informação. Esse é um tema da nossa conversa a partir de agora com o vereador do PMN de João Pessoa, Tiago Lucena, aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, aqui comigo Tiago Lucena. Tiago, você tem desde o começo do seu mandato feito um levantado debate sobre as empresas ou sobre o fomento às empresas de tecnologia, de informação, startups e tal. Tem dado algum fruto a essa discussão? O que o senhor poderia apresentar nesse primeiro momento? Primeiro eu agradecer mais uma vez o convite. Para mim, eu sempre lhe digo e sempre digo também para fora que o Mais PB e o Portal de Heron é algo que nos dá confiança e credibilidade na informação. Isso aí não é segredo lhe dizer isso. E em relação à temática da tecnologia da informação, mais do que trabalhar o incentivo às empresas de tecnologia da informação, e startups, é trabalhar o todo, o ecossistema que isso pertence. Por exemplo, é a iniciativa privada, as empresas, a academia, são as universidades e o poder público. Eu hoje faço parte do poder público, também tenho o meu pé na iniciativa privada, de onde venho, mas o X da questão disso aí é fomentar essa comunicação. Então eu hoje, como poder público, trabalho desde o início do mandato e desde a pré-campanha para a gente fomentar esse polo de tecnologia aqui de uma pessoa. Está tendo esse diário desse tripé que você falou? Está. Não tinha antes, era deficiente. Até poderia ter, mas com a instituição do polo de tecnologia extremo-tech, ele traz um papo maior, como a gente está batendo aqui, é isso que a gente quer entre esses três atores. O que é esse polo? O prefeito abraçou o polo, então a gente já tem uma centralização do poder público, concedendo incentivos fiscais, passa aí de 5% para 2% o imposto sobre o serviço. As academias, as universidades, hoje elas têm um potencial muito grande nos seus alunos. A gente tem um potencial enorme de conhecimento, de inteligência nas nossas universidades. Eu falo de UFPB, IFPB, as particulares, Unipay, ESP, em Campina a gente tem a UFCG também. Então, assim, a gente tem um potencial incrível. É até um ponto importante, Erono, dizer isso. Eu visitei lá em Guarulhos o secretário de inovação de lá e ele está querendo incentivar universidades a irem para lá, porque a fraqueza deles é universidades, é o conhecimento. Eles têm uma indústria muito forte, têm campo de emprego, mas não têm um pessoal bacana. Aqui é o contrário. Aqui nós temos o campo do conhecimento, mas ainda não conseguimos fazer desse conhecimento um indutor econômico. Exato. Aumentar esse campo de empregabilidade. A gente tem boas empresas aqui, diz uma pessoa, tem boas empresas que já vieram para cá de fora e podem vir grandes empresas para cá desse jeito. E a gente vai fazer com que essas pessoas que saiam dessas universidades não vão para outros campos, como São Paulo, até Recife. A gente pode até falar de fora do país. Se a gente mantiver essas pessoas aqui, a gente vai fomentar esse crescimento como um todo desse ecossistema. Aí o poder público incentiva, a iniciativa privada vai lá, emprega, cresce economicamente a cidade, no poder de pesquisa científica, até de potenciais, de soluções para a cidade, como o Smart City, de soluções para cidades inteligentes. E aí a academia vai jogando essa galera boa no mercado e a gente cresce como um todo. Então isso é o X da questão do Polo. A gente não está trabalhando para empresas, como algumas pessoas pensam, e são contra incentivos fiscais. Mas não, a gente tem que tirar um pouco esse peso da iniciativa privada e fazer com que ela ajude o poder público a gerir empregos. Esse eu acho que é um dos pontos negativos da gente, de uma pessoa para a Iba. A gente tem ainda uma cidade e um estado muito dependentes da folha de pagamento do município, para a folha de pagamento do estado. Se a gente atrasar o pagamento, pode ver que a economia aqui toda sente. É impressionante. Vamos lá, didaticamente, o que é e o que fará esse Polo Extremo Tech? O Polo, como sugestão, vai ser formado pelas universidades, um conselho como um todo, Prefeitura de João Pessoa, um membro também do governo do estado. Isso é importante dizer para tirar a bandeira partidária disso, Aron, porque hoje o Luciano Cartache é prefeito, hoje o Ricardo Coutinho é governador, amanhã pode ser outro e o Polo tende a perdurar independente de política. Então tem cadeira representativa para a prefeitura, para o governo do estado, para a iniciativa privada, associações de empresas da área, a academia. E essa construção vai fazer com que tenham políticas, não somente o incentivo. O incentivo fiscal é uma coisa... não adianta somente dar o incentivo e não fomentar esse crescimento. Então, fazer com que a gente tenha atividades, que essas universidades possam fazer, por exemplo, programas para o poder público. Por exemplo, o Unipê pode ter ali projetos de arquitetura que possam contribuir para o crescimento de João Pessoa, para projetos, por exemplo, a Lagoa. Podiam ter tido aí já projetos relacionados à Lagoa, que possa ter Unipê e Prefeitura como parceiros. Então, essa conversa, esse bate-papo entre esses três atores, vamos dizer assim, que vai gerenciar esse polo e vai fazer com que uma pessoa cresça. Crescendo, trazendo novas startups. Tem outro tema que a gente pode bater nisso. São os dados abertos do poder público. Se a gente abrir os dados, por exemplo, de mobilidade urbana, de saúde, educação, e quando eu digo abrir os dados, é na linguagem do que a tecnologia da informação precisa, para que as pessoas possam colher esses dados e aí possam surgir startups que venham solucionar problemas da cidade. E aí a gente vai ver poder público contratando startups de João Pessoa. Essas startups podem crescer, podem escalar, podem virar grandes empresas. E aí a gente vai estar formando, todos saem contribuindo para uma cidade melhor, para uma cidade inteligente. Você falou aí do poder público criando o ambiente para a vinda de... Aqui já tem o conhecimento, a necessidade da criação do ambiente para que a mão de obra que é formada aqui, ela possa se estabelecer, possa ter empregabilidade aqui. Mas a gente está falando ainda com o olhar de trazer essas empresas para cá, o que é importante. Mas como é que estão os empreendedores daqui? Qual é o perfil? Ainda é muito tímido o empreendimento daqui. O que fazer para estimular mais que o investidor da própria cidade de João Pessoa, da Paraíba, ele aposte nesse segmento? Olha, a gente tem que criar um ambiente de negócios favorável. As pessoas, os empreendedores de João Pessoa, têm que se sentir abraçados pela cidade. A gente vê... Tem um projeto da nossa autoria do ano passado, que a gente tenta criar a sala do empreendedor. Essa sala do empreendedor vai trazer uma desburocratização, que hoje é um problema enorme. Eu digo assim, não só João Pessoa, no Brasil como um todo, o poder público é tudo muito burocrático. Para você abrir uma empresa, para você fechar uma empresa, para você ter um alvará ou uma licença de vigilância sanitária, como que é ambiental. Então, a sala do empreendedor, que inclusive recebi uma notícia hoje do próprio prefeito, vai ser inaugurada lá na Vila Sanhauá, que nesses dias, talvez no próximo mês. E aí o empreendedor, mais uma vez, com esse passo, como já foi premiado o prefeito, como prefeito empreendedor do SEBRAE, quando era secretário de trabalho, produção e renda ali no Banco Cidadão. E mais um ato que vai abraçar esse campo empreendedor aqui em João Pessoa. Qual é o papel dessa sala do empreendedor? Na verdade, meu papel como vereador. A sala? Sim, a sala. Qual será o serviço dela? Ela vai ter vários órgãos, por exemplo. Hoje, para abrir empresa, você precisa, na Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria do Meio Ambiente, para a licença ambiental, da Secretaria de Saúde, para a Vigilância Sanitária. Aí você precisa de bombeiros, para a licença também dos bombeiros. Você precisa de tantos órgãos que a intenção da sala do empreendedor é que tudo fique lá. E aí, com a rede SIM, que é uma rede que vem unificar tudo isso, o empreendedor talvez, a intenção é essa, que ele chegue a abrir uma empresa com cinco dias, empresas de baixo risco. E trazer aí mais de 95% de celeridade nesses processos. Então, é desburocratizar tudo. É fazer com que o empreendedor não tenha entrave para abrir o seu negócio, porque quando você demora um mês, dois meses, três meses, talvez aqueles meses já poderiam ter faturamento na empresa daquele cara. E aí é mais uma coisa, mais uma demora e inviabiliza, às vezes, o negócio. Então, assim, eu puxo a sala do empreendedor para o papo do Polo de Tecnologia. Por quê? Porque as startups que possam surgir vão ter um campo melhor, um ambiente melhor. No ano passado, eu visitei a Endeavor, que é a maior organização empreendedora do país, lá em São Paulo. Eles se colocaram à disposição para ajudar aqui na sala do empreendedor, com ajudaram a montar a sala do empreendedor em Porto Alegre, que é um case de sucesso. Então, esse ambiente de negócio que é formado vai trazer grandes benefícios. Eu tenho notícias essa semana, inclusive, não posso aqui citar nomes de empresas, mas empresa de João Pessoa que está sendo investida ou comprada por uma grande empresa de fora. Empresa de tecnologia. De tecnologia daqui, você imagina isso sendo localizado em João Pessoa, fazendo serviços para fora do país e todo esse ISS vai ser gerido aqui em João Pessoa. Então, assim, a tecnologia traz isso. Você está aqui, cria serviços fora de João Pessoa e esse imposto fica aqui em João Pessoa. A gente vai trazendo isso aí. São frutos do Polo. Do Legislativo para a Política. Você é de um partido que é da base do prefeito Luciano Cartazes em João Pessoa, ou PMN, e que tinha uma relação que projetava para uma extensão dessa ligação política na disputa para o governo do Estado. O partido rompeu com a gestão que o senhor apoia. O PMN já está na oposição, pelo menos na direção estadual. Já anunciou apoio à pré-candidatura de João Azevedo do PSB. Qual é a tecnologia que você vai usar para conviver com essa situação? Vamos colocar o Projampa, que é o nosso aplicativo de democracia digital. Talvez ele traga essa solução. Para colher soluções. Para colher soluções exatamente com o cidadão, que é como a gente vem fazendo. Mas é uma engenharia que a gente tem que fazer mesmo, Aron. Como é que vai ser essa conexão aí? É como a gente tem hoje o sistema partidário no nosso país. Já há um tempo eu já defendo candidaturas avulsas, por exemplo. Porque a gente não precisa de partido político para isso. Eu respeito muito o meu partido, ele me respeita, respeita o nosso mandato. E a presidente hoje, Lídia Moura, participando de várias conversas depois do acontecido na última quinta-feira, na verdade dia 5, foi quando ocorreu um racha. E na sexta-feira ela entregou o cargo. Mas desde a sexta-feira até a segunda-feira eu tive várias conversas com Lídia para tentar essa reconciliação. Para mim, não é interessante de forma alguma, nem para mim, nem para o vereador Dinho. Nem para ninguém seria, a não ser para o grupo de João Azevedo. Não é interessante essa briga, essa incisão, exatamente. E busquei, mas aí é aquele negócio. Quando o namorado e a namorada não querem se reconciliar, não vai ter ninguém que reconcilie. E a gente tentou, mas não conseguiu. Que o PMN ficasse na base, mas a presidente Lídia Moura nos deu total carta branca. Tanto para mim, quanto para o vereador Dinho. Que a executiva municipal, que é o presidente e o vereador Dinho, que seguisse como desejasse na base de sustentação do prefeito Luciano Cartache. É assim que a gente vai seguir. Isso atrapalhou um pouco um planejamento que se tinha, que havia uma conversa sobre uma candidatura a deputado federal. Você é candidato? Hoje é muito complicado, Eron, porque eu já tinha declarado, já declaro que eu não votaria no governador Ricardo Coutinho. E hoje fica complicado do PMN, na base de sustentação do governador, eu ser candidato a deputado federal, porque é exatamente isso. A gente fica preso. Isso é o candidato da coligação de João Azevedo, no caso. A gente fica preso a isso. Guia eleitoral a gente ia ter também com a logomarca de João Azevedo. Com todo respeito aos dois grupos, mas eu tenho a minha posição de não seguir no grupo de João Azevedo e Ricardo Coutinho, e aí dificulta muito. É só a posição mais de apoio à pré-candidatura de Luciano Cartacho, ou é uma convicção de não voto no grupo do governador Ricardo Coutinho? Você falou aí duas vezes. Eu já havia dito que não voto no grupo do governador Ricardo Coutinho. Por quê? Isso, eu não concordo com a política, na verdade... O que é a postura, é o estilo? O estilo do governador Ricardo Coutinho, a gente já tem... Meu pai já foi oposição ao então prefeito Ricardo Coutinho, e assim, é uma posição mais pessoal, não quero... Não debato muito, nunca fui um vereador de ser muito... De jogar muita coisa no ventilador lá na Câmara. Eu elogio quando tenho que elogiar as ações do governo do Estado, mas critico também quando tem que criticar. Da mesma forma, a prefeitura cobra também quando tem que cobrar, mesmo fazendo parte da base de sustentação, e elogio quando tem que elogiar. Mas faço parte da base de sustentação do prefeito de Luciano Cartacho, vou apoiar o candidato do grupo. E eu já tinha uma posição, inclusive já declarei, já tinha declarado em imprensa, que eu não votaria em Ricardo Coutinho. Nada contra, João Azevedo é um bom nome para eles, mas respeito e não seguiria. É uma decisão política e pessoal, inclusive do meu grupo. Meu grupo de mandato, de vereador, não aprova um possível apoio à candidatura do PSB. Mas aí é uma questão política, tem tudo. E aí eu retomo. O sistema partidário brasileiro que impede isso. A gente poderia muito bem ser candidato a deputado federal, porque hoje tem um vácuo enorme, a gente faz parte de alguns movimentos nacionais como a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que busca incentivar que pessoas sejam candidatos a deputado federal esse ano. No Brasil como um todo, eu tenho muita esperança no nosso país, porque eu venho conhecendo alguns vereadores e deputados, e me fez um network muito grande isso aí, e eles estão querendo colocar muito na cabeça do cidadão, seja com mandato ou não, que eles entrem. E aí o Partido, como o Partido Novo, por exemplo, vem inovando isso aí, colocando candidaturas que não têm mandato, para entrar na política. É a Câmara Federal onde tem todas as reformas, onde podem ocorrer as maiores reformas que a gente tem uma mudança nesse país. E aí tinha essa possibilidade, mas hoje fica um caminho muito tortuoso. Eu não poderia fazer, por exemplo, materiais de campanha ao lado do meu candidato. No mínimo teria que ter saído do PME no prazo final, né? Mas na verdade é que está aqui. E tem complicações também. Não tinha janela partidária para vereador, somente em 2020. Aí era insegurança jurídica, eu sou um cara que me considero religioso e a gente entregou, rezei, entreguei bem. E para vereador as portas se escancararam. Para a campanha do deputado federal, as portas foram se fechando um pouco, essa atitude do PMN, e foram se fechando. Eu sei que você é muito religioso também, quando eu vejo que as portas estão se fechando, é a mão de Deus dizendo assim, não é a sua hora não. Melhor esperar. Melhor esperar. Faça um mandato como vem fazendo. Eu acho que a gente está trazendo uma boa representatividade a quem nos confiou o voto. E eu acho que o momento é a gente continuar fazendo esse mandato e ter uma aprovação mesmo de reeleição em 2020 e dizer assim, validou, testou, as pessoas aprovaram, a gente tem uma boa reeleição. É uma coisa que eu acredito. Quem não pode esperar, o seu grupo já lançou candidatura na Praça de Lucélio Cartache pelo UPV. Qual é a sua expectativa em torno dessa postulação? Olha, o nome que foi lançado semana passada, já vi algum zoom por aí que ele já estava aparecendo em pesquisas, nada oficial, lógico, mas Lucélio tem um potencial enorme porque já foi candidato ao Senado, já teve mais de 500 mil votos na Paraíba, tem esse suporte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, dessa gestão que vem sendo feita aqui, teve o apoio do PSDB agora, custa agora conversar com os outros partidos, as pessoas acham que essa decisão do PSDB na semana passada de anunciar apoio a Lucélio foi o anúncio de que Lucélio seria o candidato a governador de toda a oposição, mas não, foi uma decisão do PSDB e aí não tem nada a ver isso de não ter conversado com o PP, com outros partidos, conversou com o PSDB, foi aprovado o nome de Lucélio, vai ganhando corpo, conversa com progressistas, desculpa que eu falei PP e outros partidos para que a oposição fique fortalecida e tem um potencial incrível por causa dessa força da oposição, acho que as pessoas estão aprovando a oposição por causa dessa falha que está tendo hoje na segurança, principalmente hoje a gente está vivendo um clima de insegurança enorme na Paraíba, tem pontos positivos, tem também, não sou desse que faz oposição por fazer, tem vários avanços na Paraíba, mas também tem coisas que podem melhorar ao meu ver e podem melhorar ainda mais, como também a oposição vê que podem melhorar várias coisas na prefeitura de João Pessoa e a gente sabe que tem coisas que podem melhorar, mas também que avançou muito essa gestão que eu acredito, que investe em educação, participei da gestão do prefeito Luciano Cartacho como secretário, vejo que ele valoriza muito a educação, a educação desde a primeira infância, os alunos de robótica, que é algo que eu tenho uma ligação muito forte, a gente conseguiu, de um evento que eu fiz da iniciativa privada no ano passado, o Mindset Experience, que não tem nada a ver com política, minha linha na iniciativa privada, mas a gente conseguiu presentear uma escola com impressora 3D, que foi a primeira impressora 3D das escolas do município, lá na Escola Friar Afonso, no Roja, vai ter um potencial incrível isso aí, inclusive somado à emenda positiva que a gente colocou para a compra de mais impressoras 3D, e aí é ligado também ao ponto de tecnologia, porque a gente está formando essas crianças para que sejam aqui grandes empresários ou técnicos da área de João Pessoa, inclusive conseguindo uma bolsa em uma escola de programação e robótica, uma escola da iniciativa privada, que cedeu uma bolsa integral de 2 anos para 10 alunos da Escola Pública Municipal. E aí a gente fez ano passado uma prova tanto prática quanto teórica, foram 10 crianças, 3 meninas, sem cota, e aí 3 meninas ganharam de 3 meninos mesmo, e a gente vai tentando juntar o Polo Tecnologia de Tremotec, que eu acho que é o braço mais forte do nosso mandato, mas ramificando isso, porque é algo transversal, é o que caminha na educação, na saúde, e tende a expandir para outras áreas, mas principalmente para a educação. Acho que isso é que vai mudar a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Obrigado, Tiago Luciano, muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV. Eu que agradeço, Heron, mandar um abraço para todos aqui que fazem a Mais PB, continue nessa imprensa, nessa boa imprensa, e eu vou tentando lá fazer a boa política que a gente precisa. Sucesso lá na sua missão. Obrigado a você que se liga com a gente, obrigado pela audiência e pela interação. A gente se encontra aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho